Vai um movimento, ó Parado, parado, movimento parado, parado, né? E é porque é pagamento de aposentado, viu? Ah, quando não tem, é vendido até a gentezinha que a gente consegue, né? É, umas coisinhas dessas daí, é quanto é o aluguel, o quê? 150 150, né? Mas não vende quase nada, né? Quando deram, onde botar na rua, já vende mais, né? Ah, eu achei era ruim demais Porque não é ruim que tá vendo freguês, tá chamando, tá vendo gente Aqui não tá vendo ninguém 150, né? E é porque só paga energia, né? Nada, só isso aí mesmo, tem energia nem água não Não, não é energia não Só a gente pedir por conta Ah, porque a senhora não pediu água nem energia, né? Ah, tá certo Quando, com a noite, a senhora não funciona o seu, porque não tem energia, né? Eu tô ficando aqui até 11 horas Mas tá descolando menos 20 por dia? Tem dias Tem dias Tem dias que tira 20 reais, tem dias que não tira, né? Tem menos, é, ou nada Ou nada, né? É nada Já passou, não apura nada Já Muitas vezes Mas quando era na rua, era casa cheia, né? Era muito Mas vai melhorar com o tempo É, com o tempo, né? Movimento parado, parado, parado É, show papai! É, show papai! É, show papai! É, show papai! É, show papai!